Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica aqui de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Estamos aí com mais uma Triumph Tiger 800 XRT finalizada. Pois é galera, como todo mundo sabe, as Tiger agora estão com diversas nomenclaturas que confundem a cabeça da gente. Essa aqui é a versão XRT. O que que significa? Ela é com as rodas de liga leve, suspensão mais esportiva, painel TFT completo, aquecimento de punho, farol em LED, piloto automático e aquecedor de assento, que liga aqui atrás. Lembrando mais que essa moto aqui tem aquela pegada mais esportiva e não aquela pegada tanto off-road. Isso devido também pela roda 19 na frente. Essa moto aqui a gente fez aquela lavagem completa nela. Colocamos riser de guidão da Anker. Como pode ver ali já está instalado certinho. Ela já possui as regulagens de suspensão, também como a gente pode ver, ambos os lados, compressão e retorno. E é uma bela máquina, esse azul fosco aí caiu muito bem para essa moto. Galera, lembrando que a gente está sempre tentando deixar o canal atualizado, se inscreve, compartilha, deixa perguntas, a gente sempre tenta responder o mais possível. Já que eu tinha esquecido, vamos ali ó, freios Brembo na frente, atrás é Nissin e ela já vem com os farolete original de fábrica. Farolete é LED, farol é LED, os piscas são em LED, senão ele era traseira em LED. Uma moto muito completa, muito show. Então é isso aí galera, um forte abraço e até o próximo vídeo.